E estamos ao vivo? Estamos ao vivasso. Muito bom dia para você aí que está assistindo mais um webinar da Bix Tecnologia, hoje com um tema super especial, que é treinando e capacitando em dados. Esse é um tema, assim, super importante para o momento e eu estou muito feliz que você está aqui com a gente para acompanhar essa conversa hoje. É uma conversa porque, apesar de só estar aparecendo eu aqui agora, nós temos dois convidados que são referência no assunto. Eles já estão aqui com a gente, vão aparecer aí. E aí, gurizada? Já estão aí com a gente. Muito bem. Eu vou pedir para você que está assistindo aqui para fazer um favorzão para mim. Quer mandar nos comentários se está tudo certo com o meu áudio, com a imagem, se teve algum rolo, algum enrosco. E enquanto vocês mandam aí, eu aproveito aqui para relembrar como é que vai ser a nossa próxima hora, como é que vai ser amanhã aqui do nosso webinar. Muito bem. Para quem se inscreveu previamente no webinar, havia um campo ali em que era possível você mandar dúvidas, sugestão de tema, etc e tal. No decorrer da nossa conversa, a gente vai falar sobre alguns assuntos que estavam previstos na emenda. Por exemplo, gestão de conhecimento, como desenvolver capacidade analítica. E também vamos adereçar a essas dúvidas, a essas sugestões que vocês mandaram para a gente, certo? Mas, se surgiu alguma dúvida aqui no meio da nossa fala, se você quer tecer algum comentário ou algo nesse sentido, ou se você veio parar aqui graças ao maravilhoso algoritmo do YouTube, não se acanhe. Pode mandar uma dúvida ali no comentário também, que a gente vai respondendo na medida do possível. Certo? Vamos ver se está tudo bem. Vamos abrir aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Lana. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Vamos ver. Bom dia, João. Tudo certo? Estou pegando os comentários aqui. Bom dia, Vanessa. Vamos ver aqui. Ó, Sérgio já falou que está tudo ok. Rui também falou que está tudo ok. Então, se está tudo ok, pessoal, a gente pode começar. Bem, há algumas semanas a gente fez um webinar aqui sobre como você monta uma equipe de dados. Porque todo mundo sabe que a análise de dados é um troço mega importante. Isso aí já não é mais muito discutido no mercado. Já é uma questão certa. A análise de dados é importante para você conquistar resultados dos mais diversos. Então, há algumas semanas a gente falou sobre como que monta uma equipe de dados. Porque às vezes você tem a ambição de começar essa estratégia e pôr em prática. Mas onde é que eu encontro esses profissionais? Como é que eu trago essa gente para cá? Qual é a composição perfeita? Só que isso é apenas uma parte de como iniciar na estratégia de dados. Porque, independente de qualquer coisa, você tem uma equipe já na sua empresa hoje. E como é que você vai preparar essas pessoas para trabalhar com análise de dados? Como é que você vai ver os seus profissionais que têm todo o interesse do mundo em começar a trabalhar com isso? Às vezes até a mudar de carreira. Ou quer ver como é que ele mexe melhor na ferramenta. Como é que você faz esse tipo de coisa? Então, é essa dúvida que levou a gente a promover essa conversa aqui hoje sobre treinando e capacitando em dados. E eu vou chamar aqui para a nossa conversa o nosso primeiro convidado. Ele é mestre em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é consultor de dados aqui da Bix Tecnologia. E, além disso, também é o galã da Bix Tecnologia. Bom dia, Silvan. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Luiz. Estou bem. E você? Também, graças a Deus. Como é que está a nossa Santarém aí? Nossa, aqui está quente. Aqui está quente. Aqui está gostosinho. Está quente e está gostosinho? É. Quando está ruim, fica como? Oi? Quando está ruim, está como? Ah, quando está ruim é quando está mais quente ainda. Hoje está quente, mas está aquele quente assim que dá para suportar. Pois é. Agora me disseram que deu uma esfriadinha, mas aqui ainda não chegou. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Silvan, eu acho que a gente... Já vou te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa introdução que eu fiz. Que é o seguinte. Às vezes a gente tem profissionais na nossa equipe que, por questão pessoal, por uma outra formação, algo nesse sentido, eles não estão acostumados a lidar com dados, a buscar dados, a entender métrica, sabe? Eles se orientam por outras coisas. Não é só, assim, aquele peeling, aquela experiência, mas é simplesmente algo que não está no radar deles. Mas são pessoas, muitas vezes, que já viram a importância desse tema. E eu te pergunto, como é que alguém pode desenvolver essa capacidade analítica? Realmente, realmente, Luiz, assim, primeiramente, né? Eu queria agradecer ao seu convite de participar desse webinar com um tema, assim, tão relevante para quem quer realmente se emergir no mundo dos dados, né? E agradeço. Essa questão de desenvolvimento da habilidade analítica, ela é muito importante, né? Porque ela já é uma habilidade natural das pessoas. Em algumas pessoas isso já está mais ativo, em outras pessoas isso já é mais inapto. Mas não quer dizer que a pessoa tenha esse potencial. Mas aí, então, eu trago algumas dicas de como desenvolver esse perfil analítico, né? De como a pessoa vai lidar com maior efetividade na solução de problemas e análise de dados. A primeira dica dela é a pessoa se tornar um observador, né? Tratar ao seu redor, né? Com maior... Com maior... Com uma questão de obedecer, observar mais, desculpa, do que está acontecendo ao seu redor, né? E lembrar sempre que a mente, ela sempre tem que estar ativa, né? Quanto maior nos questionamos sobre as coisas, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as pessoas, maior, melhor vai ser o desenvolvimento das nossas funções cognitivas. Outra dica é ler sempre livros, sempre livros. Livros técnicos relacionados à sua área de trabalho, área de interesse, né? E também participar de clubes de livros, onde você... Onde, interagindo com outras pessoas, você pode ter uma análise própria, né? Da sua leitura do livro e também discutir sobre outros problemas com outras pessoas, né? Então, essa discussão de soluções de problemas, de abordagem de problemas é muito importante para o desenvolvimento analítico da pessoa, né? Outra questão é praticar bastante jogos de lógica, né? Onde, nos jogos de lógica, você passa a lidar com problemas e lidar com soluções de problemas. E o mais interessante é sempre, quando você encontra a solução de um problema, procurar também outra solução. E quando esse problema, ele está muito fácil, né? Procure problemas mais desafiadores. Outra dica é se propor sempre aprender algo todo dia, algo novo todo dia, né? Às vezes você está conversando com seu colega de trabalho, ele fala sobre alguma ferramenta, algum estudo que você não está familiarizado, né? Você não conseguiu ter um diálogo. Se propõe, então, a conhecer ao menos isso. Vá no site do YouTube, procure algum artigo. Mesmo que seja uma coisa básica, né? Que na próxima vez que você conversar com o seu colega de trabalho, você vai ter uma discussão mais rica com ele, né? E assim, então, você está desenvolvendo suas capacidades analíticas, só que suas capacidades cognitivas. E a última dica é que não adianta você exercitar a sua mente, procurar desenvolver problemas, procurar saber coisas novas, se você não se propõe a colocar tudo em prática, né? Se você não se propõe a um desafio, a uma ação. E dessa maneira, você pode se desafiar, né? Fazendo cursos, cursos relacionados à análise de dados, e também se propor a projetos, se voluntariar a projetos diferentes do que você está habituado, né? Botar a solução de problemas em prática. E aí, assim, eu acredito que você vai se tornar um bom, uma pessoa, assim, com uma capacidade analítica bem mais efetiva. Acho, nossa, Silvana, perfeito o que você falou. São dicas bastante práticas, né? Não é nada fora da realidade, nada que as pessoas não consigam alcançar em casa, ou que alguém não possa propor para os próprios colegas, para o restante do time. Eu gostei muito também do que você falou, dessa questão da conversa, né? Porque isso, bom, isso é super importante. Eu acho que em qualquer área, né? A gente precisa trocar experiência com as pessoas. Mas, assim, já que você tocou nesse ponto, eu vou aproveitar e chamar o Rafa, porque eu acho que ele vai conseguir complementar no seguinte. Ó, eu vou chamar aqui para conversar com a gente agora. Ele que é engenheiro de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e está aqui representando a Data Driven Organization, que é uma empresa que visa levar a cultura de dado para outras instituições, ajudando elas no caminho, nessa jornada analítica, né? Dependente do ponto em que elas estão. Podem ser um projeto inicial, ou pode também ser uma empresa já avançada que está querendo se diversificar, né? Bom dia, Rafa. Tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Nossa, bom dia, Luiz. Tudo certo. Obrigadão aí pelo convite novamente, né? Eu vi que tu falou do outro webinar de como montar a equipe de dados, e a gente estava aqui, então significa que foi um sucesso o outro webinar, né? Então eu fico bem contente de ter sido convidado novamente. Com certeza, cara. E eu não posso deixar de notar, rapaz, você está com um fundo elegante, hein? O teu cenário aí está muito melhor do que o meu. No próximo eu vou dar uma arrumada aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte, é porque o Silvão falou um negócio que eu gostei bastante, foi justamente dessa conversa, né? Entre as pessoas, entre os membros da equipe que estão para trocar experiências. Eu acho que, às vezes, a gente já tem hoje na equipe, assim, na empresa, a situação que ela está, ela já tem pessoas justamente com formações diferentes, com bagagens diferentes, histórico profissional diferente, e elas são muito complementares, né? Às vezes é aquela coisa, você bota, se você botar as pessoas para conversar, vocês vão ver que só nisso já vai ter uma troca de experiências riquíssimo, e que vai estar totalmente ligado ao treinamento e à capacitação dessas pessoas. Não precisa necessariamente, assim, ah, porque precisa, é obrigatório você trazer alguém de fora. Não precisa, às vezes, o teu conhecimento já está ali dentro, e pensando nisso, no conhecimento que já está dentro da empresa, o que eu te pergunto é, como é que é possível fazer uma gestão visando essa capacitação em dados? Luiz, ótima pergunta. Até um pouquinho sobre o que tu falou, assim, de ter diversas pessoas diferentes dentro das empresas, né? O famoso 1 mais 1 é igual a 3, né? É justamente com essa diversificação de experiências que a gente consegue essa sinergia de gerar cada vez mais conhecimento, né? Mas, nesse ponto, assim, de gestão de conhecimento, nossa, a gente pode falar à vontade, assim, se a gente poderia ter um webinar só para falar sobre gestão de conhecimento e suas diversas áreas, assim, né? Mas eu vou falar aqui que, tipo, eu vou falar mais para a parte de dados, né? Porque é o que tem mais a ver com o nosso setor aqui e o nosso papo de hoje. E quando eu falo de gestão de conhecimento para a parte de dados, para mim é muito de questão da organização ela conseguir entender onde é que ela se situa, certo? Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Então, para a gestão de conhecimento das empresas, elas precisam entender onde estão os cilos de conhecimento, ou aquelas, as fossas de conhecimento, onde tem muito conhecimento, mas não está sendo compartilhado entre as pessoas, entre as áreas, ou até de outra forma, né? É que a gente pode falar, onde tem mais conhecimento que não foi transformado do conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Eu não sei se todo mundo sabe, mas só que o conhecimento tácito é aquele conhecimento que foi adquirido por experiência, pela prática, por vivência, né? Pelo tempo já de trabalho, muitas vezes. E o conhecimento explícito é aquele que foi adquirido de alguma forma formalizado, assim, né? Como algum manual, como algum apostilo, um curso, ou algum outro desse tipo. Então, essa questão de gestão de conhecimento é muito como transformar o conhecimento tácito no conhecimento explícito. E para fazer essa transformação, para eliminar esses cilos, tem, nossa, diversas metodologias. metodologias, eu particularmente gosto bastante da CECI, da metodologia CECI, que é um acrônimo, né? S-E-C-I para socialização, externalização, combinação e internalização. Então, o que isso quer dizer, né? Primeiro, a gente começa pela socialização, que é, de fato, a troca de experiências, onde um colaborador vai mostrar para o outro, na prática, né? Aquilo que ele aprendeu com a experiência que ele teve, que ele viu que é relevante com o tempo que ele já tem de cargo. Então, depois da socialização, vem a externalização, que é pegar esse conhecimento tácito, que foi trocado já na socialização, e transformar ele em um conhecimento explícito. Então, é, de fato, desenhar a metodologia, os processos, os segredos, né? Daquilo ali. Então, depois disso, vem a combinação, que é, então, a gente vai pegar todos esses conhecimentos. Então, o conhecimento era tácito, foi transformado para conhecimento explícito. Agora, é pegar todos esses conhecimentos e combinar eles em um documento só, em uma base única, de forma que seja uma consulta de conhecimento para todos da organização, certo? E o último passo, que é o I, S-E-C-I, que é I de internalização, que é a disseminação pela organização inteira daquele conhecimento, né? Mas, claro, para que isso consiga, de fato, acontecer assim, né? É importante que exista uma boa gestão das equipes, que é onde entra o segundo ponto ali da pergunta, né? A gestão das equipes, nesse momento, ela serve para que os colaboradores, eles sempre consigam perceber que eles podem estar sendo um desses silos de conhecimento. Então, assim, que eles consigam perceber que eles já têm muita coisa que eles aprenderam e ainda não documentaram ou não passaram para ninguém mais, né? Esse autorreconhecimento, de fato, como um silo de conhecimento, não é uma coisa tão trivial de ser percebida, não, tá? Precisa ser exercitado para que todos consigam compartilhar, para que todos, de fato, compartilhem esse conhecimento que eles possuem, que eles possuem, desculpa. e, além disso, a gestão de equipes aqui, ela também entra para fazer com que esse ciclo de troca de conhecimentos de fato aconteça, né? Para garantir que esse processo ocorra e se torne recorrente. Mas, Rafa, como é que a pessoa consegue identificar justamente, assim, pô, eu... Porque, às vezes, a gente está naquela coisa, né? Correria do dia a dia, trabalhando, ainda mais agora que a gente está no cenário de home office, as pessoas estão fisicamente distantes, né? Como é que pode ser percebido, assim, de eu perceber que eu tenho um conhecimento a compartilhar ou de talvez um gestor perceber que eu tenho esse conhecimento e como é que a gente pode criar um... Justamente isso que você falou, né? Esse exercício de troca de conhecimento. Como é que a gente faz isso? Perfeito. É o que gera essa tua dúvida justamente porque eu falo que não é tão trivial, né? Então, não é tão fácil assim de perceber. Mas um exercício que eu gosto bastante, assim, é simplesmente se perguntar, bom, se alguma pessoa entrar aqui, é tipo, para me substituir hoje, ela conseguiria fazer tudo exatamente da forma que eu faço. Então, fazendo esse questionamento, claro, todo mundo gosta de ter uma autoestima alta, né? Gostar de pensar que é insubstituível, mas só que é sempre bom ter esse questionamento justamente para a gente conseguir entender o que é o conhecimento tácito e o que é explícito. O que a gente consegue passar de forma fácil ou o que a gente precisa, de fato, de uma troca de experiências um pouquinho melhor para ser trocado. Entendi. Rafa, perfeito. Eu acho que só essa tua fala agora, munida com a do Silvã, só elas já foram extremamente engrandecedoras para a gente. Pessoal, agora a gente vai para as perguntas, agora que vocês já conheceram os nossos convidados, agora a gente vai para as perguntas que a gente recebeu, certo? Que a gente vai trazer aqui para o pessoal. Se você está acompanhando de novo e ficou com alguma dúvida, algum comentário que você queira mandar acerca do que a gente já conversou aqui e o que vai conversar, sinta-se totalmente à vontade. Isso aqui, de novo, é um diálogo, mas não é um diálogo só entre nós três aqui que estamos na telinha. É com todo mundo, é com você que está aí assistindo a gente. Até vou ver já o que já chegou aqui. Deixa eu ver os comentários. Vamos ver. Muito bem. Boa, Abelardo. Bom dia, pessoal. Abelardo aqui na lista de TI na Terra do Sol. Será? Maravilha. Será? Muito bom lá, lá. Como é que está as coisas? Tudo certinho lá no Ceará? Vamos ver aqui. Ó, o Alexandro falou para a gente. Eu estou querendo mudar para a área de dados. Pô, legal, Alexandro. Acho que a gente tem uma conversa muito boa. Eu já sei as perguntas que estão por vir, então eu preciso te dizer. Continua aqui com a gente porque vai ter um monte de coisa boa. Certo? Vamos, então, já trazer aqui o nosso pessoal de novo. Certo? e vamos para a nossa primeira pergunta que chegou para a gente já no passado, porque, como eu falei, são as que a gente já recebeu, mas podem continuar mandando nos comentários. Vamos ver. Adriana, ó, como aprender ou aprimorar a análise de dados? Aí ela também pediu algumas dicas de metodologia, livros, conteúdos que a gente tenha e como é que faz para extrair insights de tantos dados? Então, eu acho que ela quer saber justamente quais são os conhecimentos fundamentais que ela tem que ter. Legal. Bom, conhecimento sobre dados, principalmente, é uma coisa que está mudando muito hoje em dia, mas eu gosto de pensar que tem um básico inicial que é indispensável e que é necessário que todos tenham um conhecimento sobre. Inicialmente, eu acredito que todos devem ter uma boa alfabetização de dados, que para quem não sabe o que é alfabetização de dados, o data literacy, é a capacidade de ler, de utilizar dados em análises e saber argumentar utilizando eles. E isso, assim, isso pode ser conquistado através de curso, leitura de artigo, leitura sobre negócios também, porque cada vez mais que as pessoas vão ficando expostas a esse tipo de conteúdo, mais a pessoa vai aprendendo a como utilizar os dados para gerar mais conhecimento, para conseguir criar uma narrativa de forma a convencer alguém de alguma coisa. E nesse ponto, também, eu acredito que é super importante saber o que são, por exemplo, algumas métricas para as empresas, por exemplo, os KPIs, os indicadores-chave de performance, ou também, por exemplo, os OKRs, que são os objetivos e os resultados-chave da empresa. Então, dessa forma, com esse conhecimento, o colaborador vai entender no que ele precisa focar para gerar mais valor para o negócio, e até nesse ponto, eu tenho um livro, que é uma leitura que eu recomendo, que é o Avalie, o livro é Avalie o que importa, do John Doer, que ele traz bastante esse ponto de saber o que medir para trazer mais valor para as empresas. E, para finalizar, eu acredito que uma coisa que deve ser foco de estudo de todo mundo, até, é o storytelling, o storytelling com dados. Então, é justamente a gente saber contar a história que os dados estão querendo passar, certo? Isso também não é muito trivial, é muito de questão de leitura, de entender de fato, e, para isso, precisa conhecer algumas ferramentas, algumas ferramentas como Business Intelligence, se é mesmo um bom entendimento do Excel, já ajuda bastante. Então, é isso, assim, que eu vejo que é imprescindível. Realmente, eu não podia, realmente, não podia concordar mais, assim, com o Rafael. O mais que eu tenho a acrescentar é que é dizendo, começar dizendo que, para análise de dados, é uma ciência muito democrática, você não precisa ser um engenheiro de dados para começar a trabalhar com dados, para trabalhar profissionalmente com dados. Você pode ser um matemático, você pode ser um jornalista, você pode ser uma pessoa do marketing, você pode ser, enfim, basta você começar a praticar, né, a linguagem dos dados, transmitir, transformar esses dados dados em conhecimento. E o mais importante, e para isso, você pode fazer, né, começar vendo muito, assim, no canal da Bix, ele já tem muitos webinars disponíveis, relacionados à cultura de dados mesmo, então, é muito bom, assim, você dar uma vasculhada no nosso canal, que tem muitos conteúdos relativos a isso, né, tanto na questão prática, mexendo numa ferramenta, como questões mais de negócio. Outro ponto também, é realizar cursos relativos, né, temos o curso de análise e cultura de dados, onde você pode, através de uma ferramenta, começar a ver como eu vou transmitir, como transmitir um bom conhecimento através dos dados que eu tenho disponível. Outro livro também interessante que o Rafael falou é o Storytelling, ele é muito bom, assim, ele mudou a minha vida, de como eu posso contar uma história através das visualizações que eu crio com os dados, né, então, ele é muito bom mesmo. Outro livro que ele chega a ser um pouco mais cômico, né, mas é muito verdade isso, inclusive, é o que a gente está vivendo muito nos últimos quatro anos com fake news, né, que é Como Mentir com a Estatística, né, é um livro do Darren Huff, onde ele mostra como os dados, né, dados, digamos assim, verdadeiros, eles podem ser utilizados de uma forma enganosa pela simples apresentação dele de forma errônea, né. Outra coisa, outro ponto também, é um livro chamado Dados Demais, que é um livro do Thomas Davenport, até anotei aqui porque esse nome é um pouco complicado, mas aí ele vem mostrando ferramentas práticas de como aprimorar a sua análise dos dados e aprimorar o seu raciocínio lógico. Esses livros são muito importantes e também é interessante você começar a olhar com outros olhos para outras ferramentas, né, de análise de dados, né, temos o Excel, você tem que ser, assim, razoavelmente bom em Excel e começar também ver outras, estudar sobre outras ferramentas, por exemplo, ferramentas de Biosiness Intelligence. Com certeza, Silvão, eu acho que você está completamente correto, o comentário de vocês foi perfeito onde que as pessoas buscam conhecimento, mas agora eu vou fazer uma outra pergunta, assim, que eu acho que tem muita gente que deve estar se fazendo também, a gente recebeu ontem, a gente já recebeu, não sei se foi ontem, mas a gente já recebeu essa pergunta aqui, que é como construir uma estratégia de dados, porque a gente está falando onde buscar conhecimento, onde é que você, né, mas como é que se dá esses primeiros passos, para onde que se vai, como é que se inicia? Então, é extremamente interessante você sempre focar, por exemplo, no caso de uma organização, focar em sistemas, em pessoas, não adianta um sistema, você ter uma área de TI muito boa, uma área de Business Intelligence muito boa, onde você, o TI vai proporcionar, vai fornecer esses dados, a área de BI vai manipular esses dados, não adianta nada disso se os colaboradores da empresa, os demais colaboradores da empresa não estão familiarizados a tomar decisões baseadas em dados, né? E aí, então, temos quatro etapas básicas, né? A primeira etapa dela, eu chamo de dados, onde você vai realizar a coleta desses dados, Vocês vão ver onde esses dados estão disponíveis, né? Primeiramente, desculpa, só dando aqui mais um passo para trás, você tem que ter um objetivo em mente, né? O que que você quer fazer com os dados que você quer? A partir desse objetivo, você vai coletar esses dados, vai extrair esses dados e vai manipular, vai manipular. todos esses três tópicos estão no nosso primeiro passo, que é dados. A manipulação é uma área mais técnica, né? Onde você vai adequar esses dados ao seu objetivo, às vezes um formato de data não está adequado, um formato de texto não está adequado, né? Outro ponto é a área de análise. Nessa análise, você vai pegar esses dados, que já está manipulado, você vai criar visualizações. visualizações sempre com o objetivo, com o seu objetivo principal em mente, né? Nessa visualização, você pode construir, por exemplo, uma dashboard com gráficos, com tabelas, etc. Também nessa etapa de análise, você pode fazer um modelo preditivo, né? Que é a partir dos dados que você coletou, criar modelos e a partir desse modelo, você pode ter tendências, previsões futuras ou também pode utilizar esses dados para propor uma otimização em algum processo. Segunda etapa, então, de análise concluída. Mas aí, então, você vai fazer algumas perguntas, né? Que a etapa é de insight. Aí você vai perguntar, né? No caso da visualização, o que aconteceu? Né? Você vai olhar aquilo lá e vai procurar responder o que aconteceu. No caso do modelo preditivo, né? Você pode se perguntar o que vai acontecer? No caso de uma otimização do processo, você vai olhar aqueles dados se perguntando o que poderia acontecer, o que deveria acontecer, né? E nada desses três passos, né? De dados, análise, desculpa, de criar um objetivo, da etapa de dados, a etapa de análise, a etapa de insight, nada vale se você não tomar uma ação, né? Se esses insights, se toda essa preparação não gerar uma ação, não adiantou nada o seu investimento de tempo e dinheiro, né? Nessa estrutura, nessa estrutura, né? E aí, então, temos a ação. Nessa ação, você vai tomar decisões operacionais, mudanças nos processos, uma formulação de novas estratégias, né? No caso da otimização de dados, né? E aí, tomando esse, respeitando todas essas etapas, logicamente, você vai ter uma, você vai ter um diferencial, né? Você vai ter um diferencial competitivo a outras empresas ou a outras pessoas que não tomam decisões baseadas em dados. Legal, Silvan. Nossa, eu concordo bastante com tudo que tu falou, tá? Eu só gosto de ver a estratégia um pouquinho, de uma forma, talvez, um pouco mais gerencial, até, porque tu entrou bem no técnico, né? E eu, particularmente, gosto bastante desse ponto, porque estratégia é um dos pilares que a gente avalia com a nossa avaliação da Data Driven Organization, né? E, assim, a estratégia é, tipo, é um dos pilares mais importantes, porque é ela que vai definir qual o objetivo dos dados dentro da organização, certo? E, muitas vezes, isso não é muito bem definido dentro das empresas, né? Os colaboradores usam os dados, mas não sabem exatamente o porquê eles estão usando aqueles dados e não outros, por exemplo, ou como escolher dentro de uma dentro de uma gama de dados enorme que as organizações têm, né? Então, eu gosto bastante de quando a gente fala de estratégia de dados, da forma que a, inclusive, tem, é, quem liderou isso daí foi a Harvard, a Harvard Business Review, tem um artigo falando sobre isso, mas em como criar e estruturar uma estratégia de dados de forma que ela consiga, de fato, agregar bastante valor ao negócio, né? E eles quebram a estratégia de dados em quatro principais elementos. Deve ter esses quatro elementos sempre bem alinhados, né? O primeiro deles são os objetivos chave, onde a gente vai falar, por exemplo, se o objetivo do uso de dados é para garantir segurança e para garantir segurança e privacidade dos dados dos usuários, se é melhor, se é para melhorar o posicionamento competitivo da marca, se é para vender mais de algum produto ou de outro, esse tipo de posicionamento, né? Então, esses são os objetivos chave. A partir desses objetivos chave, a gente vai determinar as atividades chave, certo? Que também vão variar de acordo com os objetivos, então, as atividades podem ser extração de dados, a padronização, o armazenamento, a otimização de análises, entre outras coisas, né? Mas o importante é ter isso bem definido, quais são essas atividades chave, de acordo com os objetivos que a gente traçou, né? Depois disso, então, outro elemento da estratégia é a gestão de dados. Se a gestão vai ser mais controlada, vai ser mais restrita, vai ser mais flexível, com um acesso mais facilitado, né? Daí detalhando, por exemplo, quem vai utilizar e quando vai utilizar. E com esses três elementos, bem definidos já, a gente chega no quarto, que é infraestrutura de dados. Então, basicamente, assim, qual tipo de infraestrutura de dados vai permitir com que eu alcance os objetivos, com que eu faça as atividades e com que eu consiga controlar essa gestão, né? Então, se vai ser uma fonte única da verdade, aquela SSOT, ou se vai ser múltiplas fontes de verdade, então, justamente para conseguir entender, de fato, qual tipo de infraestrutura vai estar de acordo com o que eu quero atingir, Então, essa construção, essa boa definição desses quatro elementos, ela é bem crítica, tá? E ela deve ser feita com muito cuidado, porque se não, se ela não for feita, se ela for feita de qualquer jeito, digamos assim, a empresa, ela pode estar perdendo bastante alavanca de qualidade na operação, e isso é o que ninguém quer que aconteça dentro das empresas, né? Não, com certeza, e já que você, bom, os dois deram um belo caminho das pedras para a gente, né? Qual que, como é que, o que tem que ser feito, quais atitudes tem que ser tomadas, o que tem que ser priorizado, que isso também é extremamente importante, mas, ainda tem uma outra coisa que eu olhei aqui nos comentários, o Jonathan mandou para a gente a seguinte dúvida, na opinião de vocês, seguindo o comentário anterior, que está rolando uma discussão super legal ali no nosso site, qual o caminho indicado para fazer com que a empresa realmente entenda a importância de uma cultura orientada a dados? Essa dúvida dele, e eu queria saber, eu queria acrescentar o seguinte, porque, às vezes, nós temos empresas que elas são, sabe, são bem sucedidas, estão conquistando os resultados, estão conquistando o planejado, mas ainda muito dependente da experiência de algumas pessoas, assim, do sensorial, vamos dizer assim, e muito assim, como é que a gente consegue fazer uma migração, né, de uma empresa que tem essa visão, que está muito voltada na experiência, às vezes, de um empresário, de um gestor, algo nesse sentido, como é que a gente migra uma empresa muito da experiência para se tornar uma empresa guiada por dados? Como é que a gente mostra essa importância de fazer essa migração? Legal, é Silvano, eu posso começar respondendo? Eu gosto bastante dessa pergunta porque também tem bastante a ver com o trabalho da Data Driven Organization, né, mas assim, Jonathan, isso daí não é tão fácil assim, tá, muitas vezes não é tão fácil assim porque é aquela questão que o Luiz falou, ali, tem muitas lideranças, muitos gestores que pelo fato de ter esse histórico no trabalho já, eles acabam seguindo muito mais pela intuição, que é aquele conhecimento tácito, que eu falei ali um pouquinho antes, e eles acabam levando isso, certo, e atuando de forma a simplesmente agir pela intuição e não consultar muito mais, mas esse tipo de atitude, ela acaba prejudicando mais a empresa do que ajudando porque ela dificulta a tomada de decisão quando esses principais cabeça de chave, digamos assim, essa liderança não tá presente, né, e eu acredito que a principal, o principal caminho pra fazer com que a empresa entenda a importância dessa cultura orientada a dados é resultado, infelizmente, e que bom, na verdade, que é resultado, né, porque quando a gente atua, quando a gente tá utilizando os dados da melhor forma, eles vão trazer resultados, seja em resultado de economia, seja em resultado de maior receita, mesmo pra própria empresa, é melhor distribuição, é melhor utilização dos canais de distribuição, então, começando a mostrar esses resultados, então isso tem bastante a ver também com o storytelling, né, que a gente falou antes, a gente conseguindo trazer mais resultado através dos dados que a gente tá utilizando, a gente vai conseguir cada vez mais fazer, mostrar pras lideranças, mostrar pra empresa que a utilização de dados é o caminho certo a ser seguido. Realmente, realmente, eu não poderia concordar mais com o Rafael, Realmente, assim, o empirismo, né, às vezes o gestor, o líder, ele tem a sua experiência de mercado, conhece a empresa, ele tem um conhecimento básico dos seus clientes, mas tomada de decisão, tomada de decisão baseada nesse empirismo, ele não, ele não oferece uma vantagem competitiva diante de outras organizações, né, dessa maneira, então, esse tipo de coisa, assim, só realmente atrapalha, né, a gestão de conhecimento dentro da organização, e aí, então, quando, como a gente pode mudar isso, né, uma coisa, assim, que nossos clientes da Bix, todos têm, é uma característica de valorização do conhecimento, né, e pra valorizar o conhecimento, precisamos, então, transformar dados em informação, informação em conhecimento. Dessa maneira, então, né, tomada de decisão baseada em dados, ele vai, ele vai tornar possível a descrição de todo o dinamismo, por exemplo, dos nossos clientes, né, a gente vai poder conhecer, por exemplo, qual é o gatilho mental, qual é o gatilho que faz o nosso cliente comprar tal produto, né, quais são as características principais do nosso cliente. Então, tudo isso, uma cultura de dados dentro da organização, ela oferece, né, e dessa maneira, então, a organização, ela vai se desenvolver mais, ela vai ter uma vantagem competitiva, né, diante de outras empresas que não tomam decisões baseadas em dados. Então, realmente, é tudo isso que o Rafael falou, e eu não posso concordar mais do que isso. tá certo, Silvão, é bem o caminho, o pessoal tá aqui comentando, ó, o Abelardo, ele falou o seguinte, o Abelardo disse assim, pô, essa pergunta do João vai bem na linha que eu fiz na inscrição, e eu já te digo, tá, Abelardo, você não foi esquecido, inclusive, já tava preparado a sua pergunta aqui, veja só, só que aí o comentário chegou mais cedo, já tá respondido, mas vamos voltar aqui pro que o Abelardo falou pra gente agora. Ele falou o seguinte, trabalho numa universidade, tem alguns milhares de servidores, e já tem uma cultura que tá muito ligada justamente a esse feeling, a essa experiência, né, daí ele tava justamente se perguntando como é que ele consegue fazer essa mudança, e claro, quanto maior a empresa que você tá, maior a instituição que você tá, se torna cada vez mais complicado, né, e ainda mais quando a gente fala de uma universidade, assim, é muito de plantar uma semente pra ver que isso demora um pouco. Pessoal, tem umas outras coisas que eu queria comentar aqui com vocês, que é o seguinte, a gente já falou aqui várias vezes de como a Bix, ela tá sempre produzindo, enfim, conteúdos, né, e como a gente recomenda pra vocês ficarem de olho no nosso canal, ficarem de olho no nosso blog, porque tem muitas questões que já foram respondidas em conteúdos que a gente preparou previamente, e obviamente numa profundidade muito maior que às vezes só adereçar aqui pontualmente. Vou dar um exemplo que a gente chegou a algumas. Por exemplo, a Andrea perguntou pra gente o seguinte, quais metodologias ágeis podem ajudar nessa capacitação de dados? Isso aí, a resposta tá aqui na descrição desse vídeo. Se você também tem essa dúvida, abra a descrição que eu já coloquei alguns webinars, já coloquei alguns links ali. Então, por exemplo, essa pergunta da Andrea, da BWG Alvarez, a gente fez um webinar sobre esse tema. O link tá aqui na nossa descrição, o webinar do planejamento ágil aplicado a dados. Também teve uma sugestão da Diana sobre data quality, sobre qualidade de dados. Também fizemos um webinar sobre isso, e ainda mais, fizemos focados para os ganhos que isso tem pra uma organização. Aqui também, o Joab Alves perguntou pra gente quais são os pré-requisitos para a instação em projetos de dados, para gerenciamento, composição de times de BI's. Esse aí é aquele webinar, aquele conteúdo que a gente já preparou, que eu comentei no começo dessa nossa conversa hoje. Se você voltar no nosso YouTube, você vai achar um webinar sobre como montar equipes de dados. E lá, a gente fala sobre isso, sobre uma visão de como é que é a composição do time, e também a gente fala bastante sobre os primeiros passos, as escolhas de carreira que as pessoas querem tomar dependendo das suas opções, porque daí, quando você tem uma visão do que o mercado quer, para montar a sua equipe, para fazer essa estruturação, fica muito mais fácil você entender o que tem que estudar, o que você tem que focar e como é que você tem que se portar. Então, nesse webinar de como montar equipe de dados, que o link, de novo, está aqui na descrição do vídeo, você já vai ter essas respostas. O Emmanuel falou de novo da qualidade de dados que eu já comentei com vocês, e ainda sugeriu da gente falar sobre governança de dados, impulsionando o trabalho e as decisões pautadas. Olha, Emmanuel, a gente está completamente alinhado, porque esse é o próximo webinar que a Bix vai oferecer, o link em descrição também está aqui no comentário, na descrição, perdão. se vocês entrarem no Simpla da Bix, simpla.com.br barra Bix Tecnologia, vocês vão ver toda a nossa agenda programada e vocês vão ver que governança de dados com foco em resultados é o nosso próximo bate-papo marcado para daqui a duas semanas. E, por fim, o Bruno Braga perguntou qual seria um curso, ele fez algumas perguntas para a gente, eu peguei essa e ele perguntou qual seria um curso apropriado para um gestor fazer assim que ele tenha uma linguagem simples, que seja um curso mais simples. O Rafael Andrade perguntou para a gente também assim, sou estudante de ciência de dados e quero melhorar o meu conhecimento em termos de análise e tomada de decisão. Para essas duas questões e para várias outras, eu recomendo também um curso que a Bix Tecnologia vai oferecer em junho, que é o nosso curso de análise e cultura de dados. Aqui eu vou colocar o link do nosso Simpla, lá você encontra esse de governança que eu falei e também esse curso de análise e cultura de dados, e toda a nossa agenda completa. Esse curso eu acho super legal e eu recomendo bastante para quem tem esse tipo de dúvida, para quem está iniciando, porque ele é um curso que vai te ensinar quais são as aplicações de análise de dados, quais são os termos fundamentais, as palavras-chave. Vai te ensinar também como é que você consegue levar isso para a sua organização, como é que você consegue iniciar uma cultura de dados, priorizando o que deve ser medido, etc. Essas coisas também a gente já comentou aqui nesse nosso papo que o pessoal já falou na etapa de construção de uma estratégia de dados, só que, claro, num curso muito mais aprofundado. É um curso que ele serve para alguém que está querendo começar com análise de dados, não tem nenhuma experiência prévia, serve para um gestor, por exemplo, que ele quer implantar isso na equipe, ou já tem uma equipe que lida com isso, mas ele quer entender até onde ele pode pedir, o que ele pode fazer, etc. e tal. O pessoal também da... Enfim, toda a equipe de TI, a gente sabe que cada vez mais TI tem que se preocupar com dados, com segurança, com governança, etc. Então, esse curso também é muito legal para... Então, é um curso para perfis diferentes, mas voltado para quem quer iniciar e para quem quer conquistar resultados com a estratégia de dados. Então, agora que a gente já falou de coisa boa, agora que a gente já fez o nosso merchan, eu vou para mais uma pergunta aqui que chegou para a gente no passado, vou voltar aqui com o pessoal, que é o seguinte, vocês querem saber? A Bruna perguntou para a gente sobre formas de apresentação. Essa foi a sugestão do tema dela. E daí eu pergunto para vocês, como é que se apresenta bem assim uma análise de dados e, ao mesmo tempo, como é que você consegue apresentar esse conhecimento de forma a educar uma equipe ou um grupo de profissionais? Posso começar a responder, Afro? Fica à vontade. Então, é o seguinte, essa questão das formas de apresentação ela é de extrema importância, né? Porque não adianta você ter uma boa massa de dados, você criar visualizações, digamos assim, atraentes, se essa visualização, se essa apresentação não consegue se comunicar com a equipe que você quer educar. Então, normalmente, quando eu construo alguma apresentação, como quando eu construo algum dashboard, no caso de BI, eu penso sempre, eu sempre busco conhecer para quem, qual é o meu público, qual o público que eu estou querendo mostrar, qual é a maturidade desse público diante aos dados e diante ao problema. Primeira coisa, então, é sempre eu ter em mente qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo da minha apresentação? Qual é o conhecimento que eu quero que esse meu público tenha ao final da apresentação desses meus dados, né? E tudo isso, tudo isso dividindo problemas, um problemão em pequenos problemas, né? Dividindo as informações que eu quero passar, né? Sempre uma área, uma parte mais macro, né? Eu vou dar um overview, vou dar uma história da arte, vou dar, enfim, uma questão mais geral e aí, então, eu vou afunilando a informação, né? Passo de uma parte mais geral, depois uma parte mais micro e, por fim, eu chego na conclusão da minha apresentação dos dados. Perfeito, Silvão. Eu acredito que o Silvão tem muito mais autoridade do que eu, né? Pelo fato de ser um consultor de BI e falar em formas de apresentação de dados, né? Mas eu só quero concordar com ele e falar que é justamente, assim, é conseguir criar essa narrativa, né? Que ele, como o Silvão falou, de começar no macro e começar a entender, de fato, o que aconteceu para aquele macro ter acontecido, começar a entender no micro exatamente aquilo ali. Então, por exemplo, em relação a conseguir convencer alguém, por exemplo, de alguma hipótese que os dados estão querendo mostrar, talvez, né? É justamente conseguir, assim, mostrar o geral, começar a afunilar e apresentar ali o micro, né? Exato. Ó, vamos para mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. Ei, Luiz. Oi? Só um instante, só para complementar um pouquinho, assim, a questão dessa pergunta, é que essa característica, né, de apresentação de dados, o livro que eu mencionei, né, o Storytelling, ele me ajudou muito, né? Onde eu crio visualizações, né? Onde eu separo essa informação, no caso, por exemplo, na construção de gráficos, construção de tabelas, é sempre pensar no conforto cognitivo que você está dando ao apresentar esses dados, né? Não vai me mostrar, por exemplo, um slide, uma dashboard cheia de gráficos com informações confusas. Então, é muito importante sempre pensar é... menos é melhor, né? Quanto mais simples você demonstrar aquela informação, melhor vai ser o conhecimento trazido nela. Isso aí. Ó, o Cleibson mandou para a gente, ele mandou para a gente o seguinte, ó, o papel do analista de dados está se tornando cada vez mais voltado a fazer dashboard e as análises em si são cada vez mais superficiais. O que ele quer perguntar para a gente? Ele quer perguntar por que isso está ocorrendo e o que a gente pode fazer os influenciadores, enfim, os cursos podem ajudar a mudar isso. Ótima pergunta, Cleibson. Acredito que isso daí tem bastante a ver porque, assim, agora, o que está acontecendo é que o conhecimento técnico desse tipo de ferramenta não está mais sendo, digamos assim, restrito, né? Agora, a gente tem acesso a diversos cursos, a diversos treinamentos para aprender a utilizar essas ferramentas, só que para fazer essas análises talvez um pouco mais aprofundadas, como tu falou, é justamente o que precisa acontecer, o que precisa de conhecimento para as pessoas é um entendimento melhor do negócio, né? Então, isso eu gosto bastante de bater na tecla de que um bom analista de BI, ele precisa ter também um ótimo conhecimento do negócio que ele está analisando, tá? Porque, se não, caso ele não tenha, de fato, esse conhecimento do negócio, a gente vai estar sempre analisando o superficial, né? E a resposta, muitas vezes, não vai estar no superficial. vai estar justamente entendendo o negócio, entendendo os canais, as fontes de receita, entendendo toda a linha ali que a gente vai conseguir, de fato, analisar os dados de forma a gerar mais valor, né? Realmente, você passa a ter uma análise em dashboards mais complexos quando essa questão de pessoas, né? Está mais matura, né? Na cultura de dados, né? No desenvolvimento, na manipulação de dados e entendimento do negócio, assim. Então, tudo depende da maturidade que a organização tem relacionado à cultura de dados. Isso aí, vamos para a próxima. O Jason perguntou para mim, me chamou de Viking. Ó, você não dá ideia, hein? Porque para eu fazer um próximo webinar sem camisa e com machado, o nosso torre. Vou pedir para a gente pedir uma verba aqui da Bix para ir no barbeiro, fazer aqueles cortes viking legal, assim, que é raspado do lado, um moicano todo ovo, fazer uma firula aqui na barba, você não dá ideia. Umas tranças. Exato, umas trancinhas na barba, vai ficar legal. Sobre a sua pergunta e casos mais gente também tenha. Não, a gente não emite certificado para o webinar, infelizmente, mas a gente emite certificado para todos os nossos cursos e treinamentos. Tá bom? Mas eu vou printar aqui a questão do Viking e vou levar adiante na Bix, quem sabe o próximo vem com uma novidade. Muito bem. Agora treta, hein, pessoal? Olha a coisa boa, treta, hein? O João Paulo perguntou para a gente qual a melhor linguagem para quem está começando. R ou Python? Qual a melhor? Pode falar, Silvan. Eu acredito que tem mais que eu também. Essa pergunta, assim, ela gera, pode gerar muita confusão diante dos consultores, então. Mas, assim, o mais interessante desse tipo, desse tipo de abordagem é saber qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo, o que você quer fazer com os dados, o qual é o objetivo, o que você quer construir através desses dados, né? E aí, então, R ou Python, eles têm suas particularidades, né? Têm as suas vantagens e desvantagens, mas o mais importante de definir a linguagem que você quer utilizar é saber qual é o seu objetivo. Perfeito. Então, é isso aí. As duas são boas, né? E eu acabei de ver aqui nos comentários que esse daí provavelmente é uma boa de uma intriga aí entre o pessoal que desenvolve, né? Mas, por exemplo, o Cleibson, ele já falou R forever, né? tem uma preferência ali pelo R. Agora, o Kaique, ele já puxou o Python. Então, acredito que não tem uma resposta muito certa para essa tua pergunta, não, João. É mais como o Silva falou, de entender qual é a tua necessidade e aplicar da forma que tu achar melhor, assim. É que esse aí é Python, irmão, é clássico, é briga, é discussão, é treta. É que nem se perguntar qual que é melhor, DC ou Marvel. Então, vai dar discussão. Inclusive, quem quiser mandar nos comentários, você já viu o Snyder Cut? Eu já vi, hein? Enfim, mas vamos para a próxima. O Jair me chamou de Vick, daí eu respondi ele e ele mandou uma outra pergunta legal também. Na visão e experiência de vocês, a gente vê mais aplicação, né? De Machine Learning ou Deep Learning na análise de dados. Eu acho que se vocês puderem só dar uma diferenciação entre esses termos, eu acho que também já ajuda. E qual que a gente está vendo mais aí nas nossas análises? Silvano? Opa! Então, realmente, eu, durante, durante até o processo, né? Que eu vejo, até na questão do meu mestrado, né? O Machine Learning tem sido algo que está crescendo bastante hoje em dia, né? Que é o aprendizado de máquina, né? Que é a nova, que é a evolução, né? Da tua, da tua maturidade de dados, né? E aí, o que eu vejo mais hoje em dia é o Machine Learning. Boa! Boa! Legal! Pessoal, aqui nos comentários está trocando bastante experiência. Então, a Camila, por exemplo, ela falou aqui, pô, aquela conversa que a gente estava levando um tempinho, né? Sobre storytelling é fundamental, muitas vezes as pessoas só apresentam os dados, mas não envolvem de uma forma que faça uma correlação. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta meio pessoal, eu acho que é um tema que o pessoal também vai gostar que está acompanhando com a gente. É o seguinte, a gente está vendo cada vez mais, assim, e volta aquela pergunta que foi feita, de que às vezes parece que as dashboards, os gráficos, as visualizações estão sendo feitas, assim, o pessoal não está conectando. Será que vai chegar um dia em que o mais importante vai ser a apresentação do todo e menos só da visualização? O que você acha, Rafa? Eu acredito que não, tá, Luiz? Porque muito vai justamente da narrativa que é possível de ser criada através dos dados que estão sendo utilizados, né? Então, para a gente conseguir chegar no, por exemplo, em um resultado um pouquinho mais efetivo, um pouquinho mais eficaz, assim, a gente vai precisar olhar o micro. Então, a gente não vai conseguir analisar só o macro, né? Então, analisar o todo, como tu falou, é uma ótima forma de entender a situação geral, mas só que justamente para, quando a gente precisa ter uma resposta que ela não está clara, a gente sempre vai ter que estar entrando ali no detalhe das visualizações, justamente, para entender o que está acontecendo, né? Entendi. Você concorda, Silvão? Você discorda? Será que a gente vai continuar as letras aqui? Não, não, não. Concordo plenamente, realmente. Por isso que a gente sempre aborda, né, essa questão, de sempre partir para o macro, do macro para o micro. E aí, dessa forma, então, você tem um overview, né? Você pode, por exemplo, identificar algum problema ou então, identificar algum fato inesperado e aí, então, vai abrindo o storytelling até encontrar o motivo, né, do problema. Certo. Ó, o, é que eu não sei se é Michael ou é Michael, tá? Então, desculpa se eu pronunciar errado, desculpa se eu for meio chupro, mas ele perguntou sobre os objetivos chave, né, e aí, como que a empresa, a empresa não sabe quais são os objetivos chave, não sabe o que que pode ser tirado desses dados. Como é que faz daí? Qual que é a solução para esse problema? assim, Michael, ótima pergunta, tá? Esse caso aí, justamente, é o caso de diversas empresas que são muito mais guiadas pelo feeling, né, como falaram aqui antes nos comentários, é muito mais guiado por, de fato, conhecimento histórico das lideranças, da diretoria, do que, de fato, sobre o negócio, né? Mas, quando não se sabe sobre os objetivos chave, de fato, o que precisa ser feito é entender, de fato, o modelo de negócios da empresa, né? Então, toda aquela questão de, assim, entender quais são as fontes de receita, quais são as atividades chaves do negócio, quais são os principais requisitos, digamos assim, para que o negócio esteja rodando, que esteja acontecendo, tendo esse entendimento, a gente vai conseguir, de fato, entender o que a gente precisa analisar e o que a gente consegue analisar, né? Então, primeiramente, quando a gente não tem, digamos assim, quando a gente não sabe quais informações olhar, a gente precisa entender sobre o negócio, tá? A partir do momento que eu entendi o meu modelo de negócio, beleza, agora eu sei o que vai afetar mais a minha receita, os meus custos, as minhas atividades. Então, a partir disso, a gente desenvolve formas de analisar e de obter aqueles dados ali, certo? Então, é basicamente isso, mas só que é bastante, esse é um caso bastante recorrente dessas empresas que vão mais pelo feeling e não tem um entendimento completo sobre o modelo de negócios, né? É meio uma percepção, de que as coisas estão indo bem ou não, né? Mas você não consegue nem responder, tá, mas o que é ir bem? Ah, não, tá vendendo. Perfeito. Tá sendo produzido, tá sendo feito. Ok, mas teve um aumento, não teve, você tá onde você deveria estar, você tá acompanhando o teu cenário, como é que tá a tua concorrência. Bem isso, acho que é, você tocou num ponto muito bom. Deixa eu ver aqui, muito bem. a Valéria falou pra gente assim, vixe, inclusive pra quem não sabe eu sou ator, então eu sempre interpreto os comentários, vixe, perdi um tempo da live porque não consegui entrar pelo app do Simpla. Valéria, você não se preocupa, tá, o vídeo vai ficar salvo aqui no canal da Bix, então se você perdeu o começo, ou se alguém que tá acompanhando aqui teve que, sabe, teve um problema de internet, perdeu um trechinho, não precisa se preocupar, se preocupar que vai ficar salvo. E ainda, Valéria, eu já te digo, tá, pode pular os cinco primeiros minutos que os cinco primeiros são só eu falando, a coisa só começa a ficar boa depois disso. Aí, o Bruno fez uma pergunta pra gente que é o seguinte, como os infográficos podem ser utilizados pra tomada de decisão data-driven, pra essa tomada de decisão guiada por dados? É, assim, ó, Bruno, os infográficos, eu sou um grande, digamos assim, defensor dos infográficos, tá, eu acho que eles são formas maravilhosas de expressar qualquer tipo de informação, porque a gente consegue normalmente uma informação rápida e visualmente fácil, né, a gente não precisa ler, a gente não precisa trabalhar muito aquela informação visual ali, pra entender o que que tá acontecendo. Então, como eu vejo isso ajudando a tomada de decisão data-driven, é de fato conseguir passar os dados, tem bastante a ver com o que a gente tem falado bastante aqui, a narrativa, o storytelling, né, é passar as informações, passar os dados que são relevantes de uma forma fácil e de ser entendida, digamos assim, de entender o que que tá passando ali. Então, a utilização desse tipo de infográfico tá bastante alinhado com uma cultura data-driven, digamos assim, porque facilita essa tomada de decisão mais ágil, né. Isso é uma postura que você tem no teu dia-a-dia também, Silvande, sempre tentar contextualizar e transformar isso numa informação e não só numa tela pra olhar? Sim, sim. É muito importante, é muito importante nós termos a conexão, né, com a área de negócio, né, construir nossos infográficos na linguagem da área de negócio e assim a gente consegue passar essa informação com uma melhor ergonomia, né, ergonomia visual, né, onde o usuário ele olha o dashboard e nesse dashboard ele já pode ter alguns insights, né, ele já pode fazer algumas perguntas. Então, é muito importante a utilização de infográficos, né, ela passa é uma informação de uma maneira bastante efetiva no storytelling. Isso aí. Vamos continuar aqui passando pelos nossos comentários, a gente já chegou às 11 horas, mas a gente pode passar a gente pode passar um pouquinho do tempo, então, se você ainda tem alguma última dúvida para mandar, eu peço que você aproveite esse último gás para a gente tentar responder agora, certo? Deixa eu abrir aqui, o Alexandro perfeitamente falou, eu sou no máximo um tormentado, não sou o Thor, apesar da Lana ter dito isso e eu ser grato. Aí teve o pessoal aí numa briga boa entre o R e o Python, vamos ver aqui, ó, cara, essa aqui, ó, o Rafa, primeiro eu vou passar aqui a do Rafa Andrade, o Rafa perguntou justamente qual a sugestão para quem está em transição de carreira, qual seria o próximo passo para não perder tempo nos estudos. Isso é uma coisa que a gente já comentou aqui na live e eu também recomendo, você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que a gente já recomendou um outro webinar que a gente falou sobre como montar equipes de dados e lá naquele webinar a gente fala bastante sobre quais os conhecimentos chave, o que é importante, a gente também já comentou aqui isso nessa live, então fica a recomendação porque é sempre, isso é uma coisa da Bix e é uma coisa nossa que a gente vai focado nos resultados para tentar ter os melhores ter os melhores resultados no menor prazo, né? mas a pergunta aqui do Abelardo eu acho que é uma pergunta show e a pessoa craque para responder isso é o nosso Rafael. Ele perguntou para a gente se a gente conhece algum modelo de maturidade em dados porque ele fica com essa impressão e Abelardo a gente tem a mesma impressão não é nem sua impressão, tá? Não pensa nisso você viu uma coisa uma certeza Abelardo é bem isso aí mesmo que tem gente que está pensando em machine learning está pensando em ciência de dados não, porque eu quero prever o futuro mas não tem nenhuma maturidade em BI que você nem colocou não tem nem a casa organizada aí eu te pergunto e aí Rafael já existe esse modelo de maturidade? Nossa, ótima pergunta até eu gosto de ver por exemplo um comentário falando do do CMMI porque significa que esse tipo de metodologia esse tipo de conhecimento está bem disseminado de maturidade de dados e é muito muito legal ver isso daí que está sendo buscado esse tipo de informação é Abelardo agora para o mundo de software eu não vou saber te dizer agora é assim nós da Data Digital Organization a gente utilizou bastante o modelo de gerenciamento de dados do CMMI para a criação da nossa avaliação para a gente conseguir de fato medir como é que se dá a maturidade de dados das organizações porque a gente percebe que acontece bastante disso daí que tu falou de muita gente querer utilizar Machine Learning sem saber de fato como utilizar o BI da melhor forma sem saber às vezes muitas empresas isso acontece bem recorrentemente tem uma área de BI extremamente especialista só que elas acabam sendo bombardeadas por necessidade por demanda por toda empresa por toda organização e isso é contraprodutivo por quê? porque não dá escala para as análises então por exemplo se a gente tem um pessoal lá do financeiro querendo fazer uma análise talvez que vai agregar bastante para o negócio ele não vai conseguir velocidade porque ele vai passar para a área do BI e depois retornar com aquela análise mas o que eu gosto de pensar justamente é que a maturidade de dados ela tem que ser crescida tem que ser construída de forma abrangente na empresa inteira então todo mundo que lida de alguma forma com os dados da empresa eles tem que ter as ferramentas e o conhecimento necessário para conseguir analisar da melhor forma possível então a gente consegue até quebrar as ferramentas em três níveis as básicas digamos assim que são as ferramentas de BI ou Excel aquelas um pouquinho mais avançadas que entram um pouquinho com um ETL ou alguma coisa um pouquinho mais que trabalha com banco de dados e tem as extremamente avançadas que a gente vai falar de machine learning de inteligência artificial só que quanto mais quanto mais básica a ferramenta maior maior a abrangência da empresa tem que ter maior a abrangência da organização tem que ter o entendimento daquilo ali mas claro se for subindo para análises cada vez mais complexas não precisa de tantas pessoas até porque a demanda não é tão grande então eu espero que eu tenha te respondido sim e é importante sempre ter esse alinhamento da parte técnica e pessoas não adianta você partir para análises extremamente complexas machine learning deep learning análises preditivas se o usuário se o seu colaborador ele não tem essa cultura inserida no DNA dele então sempre essa experiência de dados não tem que só estar alinhada com a parte com o setor técnico os demais setores eles tem que se comunicar igualmente nessa maturidade da abordagem dos dados porque não adianta você ter análises complexas trabalhar seus dados de maneira complexa e aquilo não gerar uma ação e justamente são os gestores são os usuários que vão ter esses insights e partir para uma ação Perfeito Silvan é isso aí mesmo Eu tenho uma pergunta Silvan que eu acho que você vai conseguir responder vocês reparem que eu fico trocando o layout aqui esse é o layout Globo News que a gente fica assim verticalzinho porque a gente fica horizontal Silvan é porque como você é consultor você tem contato com o cliente mais frequente e essa dúvida do gente pensando em machine learning não tem nem o BI pronto eu acho que você deve às vezes encontrar clientes leads ou enfim profissionais como é que você como é que você explica isso para ele como é que você convence ele a dar esse passo para trás que ele ainda não está pronto para o machine learning por exemplo como é que você convence ele disso a gente convence principalmente quando nós fazemos assim fazemos algumas perguntas mostramos os dados disponíveis para eles e tentamos deixar explícito que para explícito a necessidade de maturidade do desenvolvimento desses dados porque por exemplo não adianta você querer ter uma análise digamos assim futura uma análise preditiva se você não conhece todos os setores da empresa você vê quando eu estou construindo alguma dashboard quando eu estou construindo alguma aplicação às vezes a pessoa do setor não sabe o que acontece no setor vizinho ou seja isso quer dizer que a maturidade de dados da organização ainda não está perfeita os setores não estão se comunicando de maneira adequada e aí eu sempre deixo sempre é importante ver que um processo um processo depende do processo do vizinho e aí então a gente vai inserindo aos poucos essa mentalidade nos nossos clientes essa dependência essa comunicação entre setores entre processos e aí sim podemos partir para uma análise análise mais avançadas eu vou até deixar um pouquinho ainda na tua câmera aqui Silvão para dizer que esse nosso webinar está abençoado com a Beyoncé ali atrás de você olhando pela gente obviamente que a gente só poderia ter um bom papo com a Beyoncé olhando pela gente pessoal de novo se alguém tiver alguma dúvida último gás eu vou aqui para a pergunta da Valéria que eu acho que até eu posso responder um pouquinho já que essa é a minha formação como os analistas de dados estão contribuindo para o cenário do jornalismo existe mesmo uma procura por esse tipo de profissional no mercado Valéria existe muito não é só uma questão assim de uma tendência uma novidade muito pelo contrário é um negócio que está cada vez mais dominando porque pensa talvez há 20 30 anos atrás fosse muito difícil para um jornalista para um repórter conseguir ter acesso a informação conseguir ter acesso a certos dados estatísticas etc porque existia uma maior existia uma maior relutância em disponibilizar esse tipo de material não existia tanto dispositivo como a gente tem hoje só que o cenário mudou a gente tem uma lei de acesso a informação que possibilita você acessar esse tipo de coisa de maneira geral a transparência é a lei então o cenário mudou assim no momento o difícil era você ir atrás daquilo agora o difícil é o que eu faço com tudo isso o que eu faço quando por exemplo é fácil você medir a reação das pessoas acerca de uma decisão de um político ou um filme que saiu o nosso Snyder Cut por exemplo você já consegue medir isso vendo as redes sociais agora como é que eu consigo fazer uma análise de dados das redes onde é que eu vou atrás desses dados como é que eu faço então sim existe uma necessidade muito grande para jornalistas especializados em dados que sabem os caminhos sabem tratar da maneira correta tem essa visão assim de ver qual o dado que é o correto qual não é então se isso é uma dúvida sua existe sim com certeza isso é algo que de maneira geral também não é ensinado nas faculdades porque como é muito recente ainda está no nível de tendência então é algo que o pessoal procura bastante pessoal então chegamos ao final do nosso bate-papo hoje eu queria agradecer a presença do Rafael queria agradecer a presença do Silvan já em nome do Rafa né Rafa já vou convidar você a conhecer a Data Driven Organization tem aqui também na nossa descrição do nosso vídeo acho que dá até para eu ó Rafa enquanto eu jogo o link ali nos comentários aproveita e faz um merchan rapidinho coisa rápida viu aquela coisa vendedora tá legal então a Data Driven Organization ela justamente ela está aqui para ajudar as empresas a melhorar a avaliar primeiramente e melhorar a maturidade de dados que ela tem né que ela busca alcançar no caso então a gente faz isso através de uma avaliação de todos os de todos os setores da empresa e a gente consegue fornecer conhecimento pontual sobre como a empresa deveria atuar de forma a potencializar a extração de valor em cada um daqueles daqueles pontos né então justamente a crescer essa maturidade de dados na empresa como um todo assim eu poderia falar mais mas só que qualquer coisa se alguém ficar com dúvida é só visitar o nosso site é só me chamar no LinkedIn também fica à vontade isso aí ó tem o na descrição tem o site que eu coloquei no chat e também tem o LinkedIn se você preferir conversar no LinkedIn já dá para dar esse toque Silvão também muito obrigado aí por trazer a Beyoncé para participar da gente espero que você venha para próximos o de governança de dados é contigo né ou não vamos ver vamos ver espero que sim espero que sim se você gostar normalmente tipo eu quero agradecer a oportunidade de participar minha primeira vez participando do webinar aqui junto com a BIC tecnologia e está sendo uma experiência incrível eu estou muito feliz assim poder compartilhar um pouco do meu conhecimento da minha história com todos vocês ó cara agradecimento todo nosso se você que está acompanhando gostou da participação do Silvão deixa uma curtida deixa um comentário compartilha esse vídeo que daí a gente vai ver que não só ele é o nosso galão mas ele também é a nossa estrela e por fim eu queria dar o agradecimento o nosso agradeço me dar o agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa última hora é sempre um prazer promover esse bate-papo essa discussão essa conversa é um dos objetivos da BICS levar esse conhecimento de dados para o mundo e esse é um momento riquíssimo para a gente se por um acaso ficou alguma dúvida alguma questão que a gente não conseguiu adereçar durante esse nosso período aqui manda um e-mail para a gente contato arroba bicstecnologia ponto com ponto br também aqui na descrição do vídeo tem outras formas de contato para a gente poder continuar essa nossa conversa tá bom olha um bom dia para todo mundo uma boa páscoa para vocês que seja uma páscoa obviamente sem aglomerações mas com muitos ovinhos de páscoa tá certo muito chocolate e até a próxima pessoal até mais tchau bu já estou tchau tchau